A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. O que somos? Criaturas ou deuses? Logo que Deus libertou o seu povo de um cativeiro de mais de 400 anos no Egito e fez seus filhos passarem o Mar Vermelho em terra seca de forma poderosa, o povo cometeu um grave delito. Enquanto Moisés subiu o Monte Sinai, onde permaneceu por 40 dias, atendendo o chamado de Deus, o povo de Israel estava ao pé do monte. Mas vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse Levanta-te, faze-nos os deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido, conforme Êxodo, capítulo 32, versículo 1. Semelhante tentação ocorre conosco todos os dias. Sempre que Deus demora a responder às nossas orações, somos tentados a buscar auxílio e socorro em outros deuses. Esses deuses não são necessariamente ídolos, mas pessoas, sinais ou coisas que substituem Deus para nós. Por exemplo, se você ora buscando a orientação de Deus sobre o casamento, mas a resposta parece não vir, algo lhe impele a sua própria escolha. Isto ocorre em várias áreas de nossa vida. Certamente você deve se lembrar de alguma experiência semelhante pela qual tenha passado. O povo de Israel, no episódio relatado, não apenas percebeu que Moisés tardava em descer do monte, como também não depositou a sua fé e confiança no Deus vivo. Na realidade, com essa atitude de fazer um bezerro de ouro, este povo ficou totalmente exposto. Ficou cristalino que eles não confiavam em Deus e que idolatravam o homem Moisés. Eles haviam criado um Deus falso. Esta é a condição de quase todas as pessoas em nossos dias. Não conhecem o Deus vivo e infalível e colocam sua confiança em coisas ou pessoas, ou até em si mesmo. Hoje, o pecado generalizado é a egolatria, a autoconfiança e a independência do homem. Esse posicionamento de transgressor diante de Deus coloca o homem na condição de estar separado e privado de receber a graça e os benefícios divinos. O homem só tem um caminho para reverter a impaciência, a idolatria e a impureza, buscar o autoconhecimento. Precisamos buscar a revelação de quem somos na única fonte que nos revela isso, Cristo. Nossa identidade e nossa vida está escondida nele. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Que Deus te abençoe. Deus fala com você?